A alteração no exame das trompas é um dos principais fatores que impedem a gravidez em casa. É uma das complicações de diversas doenças que você pode ter tido às vezes sem perceber e isso impede que o espermatozoide se junte com o óvulo. Hoje nós vamos conversar a respeito disto num vídeo falando detalhes das causas e como nós podemos sanar essas dificuldades para que você consiga uma gravidez. Quando temos uma obstrução ou uma alteração das trompas, sabemos que é um dos principais fatores que a gente precisa para que você consiga uma gravidez em casa. A obstrução das trompas vai impedir que o espermatozoide se junte com o óvulo e dessa maneira não acontece de maneira natural. Mas temos diversos fatores que podem ser as causas disto, alguns que você possa conhecer e outros que não, como por exemplo doenças inflamatórias da pelve. Essas infecções podem acontecer sem você perceber, ou seja, tem uma pequena bactéria que ela entrou dentro da tua pelve, você não teve mais do que um pequeno desconforto, mas ela assim produz alterações. Teu corpo quer bloquear essa chegada das bactérias e as trompas são as que ficam obstruídas. Outras vezes, doenças como por exemplo uma apendicite, que ela sim, numa complicação, pode aumentar as bactérias na tua pelve, fará com que você tenha sequelas e essas bactérias que chegaram a ter perto das tuas trompas produziram também alterações e as trompas estão obstruídas. Outras são cirurgias da pelve, como por exemplo a miomectomia, ou cistos dos ovários, ou até a cesariana, ela também pode alterar. E uma outra é a gestação ectópica. Quando você teve uma gestação, mas ela aconteceu nas trompas, também frequentemente está associada a infecções da pelve. Existe uma outra que se chama endometriose. A endometriose, a presença de algumas células que ela está fora do útero e produz também uma reação inflamatória, e teu corpo, tentando cobrir essas células, vai aderir e muda a estrutura anatômica das trompas, também produzindo essas alterações. As consequências da infertilidade no casal, elas vão muito além de só não poderem engravidar. São consequências psicológicas, afetam o emocional, a cobrança da família, a cobrança dos amigos que estão engravidando, aquelas amigas que já estão todas com filhos. A gente tem uma expectativa do nosso parceiro também, e às vezes, infelizmente, até gera atrito no casamento, e isso pode gerar um divórcio, por exemplo. Mas hoje, testes usados para diagnosticar o bloqueio, a obstrução das trompas, nos ajuda a gente a saber dessa informação e poder buscar as soluções para que todos esses problemas não aconteçam. E existem dois exames que são os mais importantes. Um já conhecido, a esterossalpingografia, que é um raio-x das trompas quando a gente coloca um líquido. Temos até um vídeo no nosso canal falando detalhes deles e como ele é feito e quais são os resultados que a gente pode avaliar. Mas saber que o líquido passou quer dizer que a trompa funciona, mas às vezes ela está numa posição alterada. E um segundo exame é a esterossonografia. Já não é um raio-x, é sim um ultrassom, que a gente vê a permeabilidade das trompas também, também quando a gente coloca um pequeno líquido. Esses dois são os que nos permitem saber se existe essa alteração nas trompas, que está impedindo o óvulo e espermatozoide de se juntarem e impedindo também a gravidez em casa. Mas como podemos solucionar essa dificuldade? Como vamos tratar, como vamos conseguir que você consiga uma gravidez? Hoje existem procedimentos cirúrgicos pelos quais a gente pode avaliar como estão essas trompas. E se existem algumas aderências em mulheres mais jovens, nós poderíamos tentar sanar essas alterações, voltar a trompa em certas leções, voltar as trompas ao normal, ou tentar que estejam o mais normal possível, para que elas consigam estar permeáveis e deixar que elas transportem o óvulo ao útero e assim o espermatozoide se juntar e você conseguir engravidar. Isto é feito com a cirurgia video-laparoscópica. Entramos lá com uma câmera, vamos ver se tem aquelas aderências, se aquele apendicite deixou puxar a trompa por um lugar diferente, aí nós vamos tirar, lice de aderência se chama isso, ou salpingoplastia, que é voltar a trompa tentando deixar ela da maneira mais natural como ela era antes dessas infecções. Infelizmente, este resultado tem pouca eficácia e muita falha. Então, nós vamos fazer a cirurgia em geralmente, em mulheres mais jovens, que elas podem esperar um tempo para saber se funcionou, se deu certo, e com o marido com um espermograma normal, nós vamos sim, talvez, investir na cirurgia. Mas dependendo da leção, se as leções são muito amplas, nós não conseguiremos. Em isso, podemos evitar a cirurgia e sim fazer hoje o tratamento padrão, que é a fertilização in vitro. Na fertilização in vitro, nós vamos pular a fase das trompas. Vamos conseguir os óvulos diretamente do folículo, diretamente do ovário, selecionar o espermatozoide e um a um fertilizar para deixar esse embriãozinho depois, no lugar correto, como se a trompa estivesse funcionando de maneira natural, que levaria o embrião dentro do útero e assim vocês poderem engravidar. Dessa maneira, conseguimos fechar, diagnosticar qual foi a dificuldade, entender qual é a probabilidade, se somos mais jovens, se temos mais de 35, 37 anos, se vamos para uma cirurgia ou se realmente a fertilização in vitro será nosso tratamento mais indicado. Será o tratamento que nos dará uma maior chance de gravidez. e quanto antes chegamos no tratamento, quanto antes chegamos no diagnóstico para decidir o tratamento, maior a tua chance de gravidez, menor a chance de que você tenha aquelas consequências que são psicológicas, emocionais, dificuldades. Até no casal, engravidamos antes, diminuímos o estresse, a ansiedade e também aumentamos a chance de gravidez quanto mais rápido a gente possa definir o melhor tratamento. Hoje, um dos pontos importantes que nós queremos sempre fazer ênfase é que precisamos individualizar. Na LUNOVA, a gente foca na humanização e individualização. Nós entendemos que cada casal tem sua situação, tem seu momento, tem seus anos de tentativas e suas chances de gravidez. escolher o melhor tratamento, a melhor conduta e abraçar a necessidade do casal é o que vai nos levar a maior chance de sucesso e a que você tenha uma experiência melhor e uma ótima chance de você realizar o sonho da gravidez. lacrimazes e dos pontos importantes e do que vai lá 77 ГосD bureaucrat que vai nos levar aWORK e daquipe e daquipe e daquipe